Você vai ficar na posição de quatro apoios, posição de quatro apoios, porque você está com os seus joelhos em contato com o solo. Você vai colocar suas duas mãos paralelos, os seus braços paralelos, em a mesma linha, a mesma linha dos seus ombros. E você vai fazer a extensão das suas pernas. Fez a extensão das pernas, agora você vai trazer a sua perna direita, lateralmente, assim, como se fosse encostar a ponta do seu joelho, da sua patela, em contato com o seu braço e antebraço, pegando na linha do cotovelo. Então, vai fazer isso e voltar à posição inicial e faz a mesma coisa com o braço e a perna opostas. Então, vamos lá? Fica na posição. Fique aí na posição. Mantenho e trago. Um. Um. Dois. Dois. Três. Três. Quatro. Quatro. Cinco. Cinco. Seis. Seis. Sete. Sete. Oito. Oito. Nove. Nove. Dez. Dez. Mantenho.